Cruzada da grande área, subiu o Iones Gonzales de cabeça, botou, disparou, chacoalho! Gol do Fluminense! Iones Gonzales não falha, Iones Gonzales chacoalha, uma loucura esta figura, a bola entrou. A rede chacoalhou e a torcida vibrou no Engenhão e no Maracuíno e todo o Brasil. Fluminense um, Botafogo zero, é demais o gol que ele faz, é uma loucura esta figura. Iones Gonzales não falha, Iones Gonzales chacoalha, Iones Gonzales faz a alegria do torcedor tricolor no Engenhão e em todo o Brasil. Agora, 34 minutos e meio do primeiro tempo, Fluminense um, Botafogo zero. Oi, Flusão! Dá mais alegria ao torcedor.